Um sonho que eu estive, eu lhes vou contar amigo E eu entrei na minha casa e eu não vi o meu menino E eu entrei no seu quarto, vi abraçar seu retrato Digo que saudades sinto, estou aqui, eu sou teu amigo Tá lindo, ai, como ela me disse, pai, eu estou contigo, ai, eu estou contigo Escuta amigo, o que eu te vou dizer Uma mulher por ti, chora e está a sofrer Tu não lhe ligas, nem lhe queres ligar Mas quem sou eu amigo, para quem se dá Passas o tempo todo passeando pelas ruas da cidade E ele em casa, te esperando com saudade E ansiosa para te abrir a porta Tu és o anjo que me aguarda com a sua companheira A ele espera se está doer noitenta E assim ouça para te investigar